Quando o assunto é decoração, eu acho que você tem que falar com quem realmente entende do assunto, como uma empresa especializada. Então fica a minha dica pra você, Santa Rita Decora, aqui no bairro Portão, uma loja completa, atual, onde você encontra as principais tendências em tecidos. Aliás, o que você imaginar em tecido pra forração, pra estofado, você tem aqui, né Adriano? É muita coisa mesmo. É isso aí Karina, a gente tem muita novidade, muita tendência, inclusive estamos trazendo mais uma grande tendência, que é a coleção exclusiva do Marcelo Rosenbaum. Que é um super arquiteto, não é isso? Coleção exclusivíssima que você não encontra em outro lugar. Preço excelente, negociação melhor ainda. Melhor ainda. Então olha, pra você que é cliente Shop Tour, eles fazem sempre boas promoções, preços especiais pra você que é profissional da decoração, você não pode deixar passar. Tudo isso aqui na Presidente Kennedy. R$ 38,95. A 200 metros do Shopping Paladio. O telefone é de vocês. R$ 374-7500. Decore bem, é Santa Rita Decora, eles estão te esperando. Vem comprar.